O celebrante é basicamente a pessoa que conduz a cerimônia, a pessoa que vai através das palavras, através da mensagem, falar um pouco mais sobre aquele relacionamento, sobre o amor do casal, enfim, existem vários tipos de cerimônias, igual a gente falou aqui, mas que principalmente hoje eu acho que o que tá mais em alta é celebrante que personaliza, que entende a história de cada casal, que entende a essência daquelas pessoas e não só conta isso, mas representa esse casal lá na frente, no altar pras pessoas que estão ali. E a cerimonialista é a pessoa que vai organizar o cerimonial, a pessoa que vai organizar ali no dia, que vai organizar os padrinhos, orientar os padrinhos pras entradas, ajudar a noiva, ajudar o noivo ali, enfim, a pessoa que vai organizar o cerimonial. O celebrante é quem conduz a cerimônia. Bastante diferença, né? Bastante diferença.